Fala aí seus mal acabado, bom com vocês? Tô aqui na minha SHI 175 Rodando, testando Pra poder avaliar direitinho pra vocês Eu sei que muitos Querem saber aí minha opinião quanto A moto, saber também o consumo Vamos lá, o assunto Foi o Shoryuken de fogo E o Tatsumaki Shantpurugen E o Aibaba Eduraden Que a Honda deu, a Honda Brasil Deu em todas as montadoras No dia 16 De janeiro de 2023 Com o lançamento aí do preço Da CB Ô meu amigão O lançamento do preço da CB300F Preço sugerido de Em menos de 20 mil reais Hoje, dia 17 Isso foi ontem, tá? O anúncio do preço foi ontem Eu tô gravando no dia 17 Dia seguinte, o day after Tenho certeza que o povo da Yamaha Tá em reunião O pessoal da Yamaha Brasil Deve estar em reunião agora Louco da vida Pensando qual a estratégia vai fazer Pra baixar Se vai baixar o preço da FZ25 O que vai fazer A FZ15 como fica Mas também tem alguns pontos de observação Eu não vou dizer ainda Ah, que isso é negativo Que isso é ruim Porque tem um efeito Síndrome do fufu formigante Tem um efeito emoção, né? Desse primeiro dia Muita gente correndo pra concessionário Muitos inscritos Me mandando mensagem Tio Chico Achei por 23.500 Alguns outros Me mandaram Isso é gente do Brasil todo, tá galera? Me mandando mensagem Dizendo Tio Chico Achei Na minha concessionária Tá 25.500 Pessoas que já me falaram Um valor acima de 28.000 Tá assim Nesse início Será caos Né? Porque Alguns concessionários Que não tem nenhum tipo de concorrência Eles vão enfiar faca Porque é lançamento Moto nova Muita gente vai Vai tá na loucura lá Pra comprar moto Nesse primeiro lote E os caras vão enfiar faca Os caras que eu digo São os concessionários Gente Colocar Oito Dez mil reais De ágil Oito mil reais de ágil Vamos colocar aí Porque mil reais de frete Mais oito mil reais de ágil Pelo amor de Deus, gente O pessoal que tá querendo comprar CB300F Caiu na consciência Caiu em si Não paguem o ágil absurdo O frete custa mil reais O resto Que vocês pagarem É ágil É ágil pro concessionário E não tem desculpinha Beleza? Então a gente fez aí uma previsão De pelo menos A média No Brasil Entre 23 e 24 mil Que é o aceitável Porque o concessionário Ele tira aí em média 2 mil 3 mil Ágil Imposto de CMS Enfim O resíduo seria O frete Então fiquem atentos Esse início vai ter muito concessionário Querendo Enfiar a faca em vocês Então não Não aceitem qualquer coisa Mas O assunto real desse vídeo É sobre o impacto disso Nas usadas Eu já comentei na live Ontem Que o impacto Vai ser bem Severo Porque tinha muita gente Aí esperando Vender Sua usada Principalmente Quem tem Twister 250 Tava na esperança De vender Por mais de 20 mil Ou por mais de 21 mil Não vai rolar Tá Na minha opinião Vai vender pra trouxa Porque se o O pessoal aguardar Esperar Vai tá Comprando aí Twister 250 Menos de 20 mil Eu tô falando Menos de 20 mil Twister A partir de 2018 Por menos de 20 mil 2020 2021 até Porque vai 2021 Talvez seja um pouco difícil Porque eu sei que tem trouxa Que paga desesperado Paga 21, 22 Mesmo tendo aí A nova Por 24, 25 Mas vai ter que esperar Então tem doido Que faz isso Mas Vai Esse preço Da CB300F Ele vai fazer com que Todas as usadas Dessa faixa de cilindrada Ou até mesmo Outras De maior potência Mas de meia Uma cilindrada Vou dar exemplo Da Z300 O Z300 É uma moto Muito legal Cara de manter 40 cavalos A moto já descontinuada Mas é uma moto Muito boa Mas ainda assim Vai sofrer impacto No preço das usadas Porque o cara Vai pensar assim Pô Eu sei que é uma moto De 40 cavalos Mas a CB300F É zero E é ronda O cara vai pensar assim Então quem tem Uma Z300 Pra vender Eu tô dando exemplo Tá galera Tô dizendo que isso Vai acontecer Mas pode acontecer Ele vai repensar o preço Então isso impacta Em todas as motos De baixa cilindrada Usadas É um impacto Global Que a Honda Brasil Global Que eu digo Do mercado brasileiro Então a Honda Ela fez uma jogada Que a gente chama De dumping Esse dumping Que a Honda fez Ela acaba forçando Todos os preços Pra baixo Porque a Honda Sendo Hegemônica do mercado Sendo a maior Do mercado E ela tendo margem Pra poder baixar O preço das suas motos Ela acaba Diminuindo a sua margem Forçando as outras Concorrentes As suas concorrentes A baixar o preço Então essa prática É uma prática Extrema É uma prática Mal vista Até no mercado Mas Pra gente que é Consumidor É maravilhoso Mal vista Entre as empresas Mas Pra nós Consumidores É excelente Porque Faz com que O mercado Ele reaqueça Ele acorde E a gente Estava precisando Isso no mercado Então você Que está buscando Comprar uma moto Usada Lembrem-se Não comprem Moto usada Financiada Porque a taxa De juros É absurda Não comprem Não financiem Moto usada Junta o dinheiro Paga a vista Ou então Pelo menos Passa no cartão De crédito Porque Os juros É menor Mas financiar A moto usada Nem pensar Galera A taxa De juros É lá Nas alturas É muito Mais caro Financiar A moto Usada Do que Uma moto Zero Mas se você Está pensando Em pegar Uma moto Usada Espera Mais um Pouco Eu estou Gravando Esse vídeo No dia 17 De janeiro Um dia Depois do Anúncio Do preço Da CB300F Então Espera Mais um Pouco Espera Mais alguns Meses Observe O mercado Vai ter moto Baixando preço Moto usada Baixando preço Todas as De baixa Cilindrada Vão sofrer Impacto Algumas Um impacto Maior Principalmente CB250F Twister A Twister 250 E outras Mais próximas Como FZ25 Também Vai sofrer Impacto Porque Está na Mesma Faixa E Outras Com Menor Impacto Mas Também Sofrerão Como eu Dei Um Exemplo Da Z300 Da Z300 Da Z300 Deixar Nos comentários O que Vocês Acham Essa é a Minha Tese É a Minha Opinião Mas é Muito Importante Você Deixar Sua Eu Queria Muito Que Você Deixasse Sua Opinião Você Acha Que Vai Cair O preço Das Motos Usadas Por causa Dessa Jogada Da Honda Esse Dumping Vocês Acham Que E eu Quero Saber Quem Quer Comprar A moto Usada E Quem Já Comprou Outra Coisa Eu Quero Saber De Você Que Comprou Uma Moto Em Dezembro Pagando Um preço Mais alto Por exemplo Quem Comprou Twist A 250 Fez A 250 Diz O que Vocês Estão Sentindo Com Anúncio Do ACB300 F Sem Zoeira É de Verdade Um beijo Pra vocês Muito obrigado Pela audiência Valeu Deixa o joinha E verifique Sua inscrição Me segue Lá no Instagram Arroba Chico Sepúlveda Beijo Pra vocês E essa aqui É uma singela Homenagem Agradecimento A todos os Apoiadores E membros Deste Que é o Pior Canal Do Youtube Pessoal Muito obrigado O nome De todo mundo Tá aparecendo Aqui agora E vai aparecer No final De todos Os vídeos Desse Canal Aqui E se Você Gosta Do Conteúdo Quiser Se É lá No apoia.se Barrachico Sepúlveda E se Você Quiser Se tornar Um Membro Toca Aqui Nesse Botão Embaixo Seja Membro Muito Obrigado Tchau Tchau